Cuida, cuida galera, tá aí ó, caçada de paca é o que é, voltamos para o mesmo lugar que descemos de manhã, o cachorro vai tirando da batida por ali por dentro ó, tem que estar no mocotó dele, caçada de paca, o caçador tem que estar no mocotó dele, porque quando ele encovar, ela não espirrar, agora dei uma perda nele, não sei qual o destino que ele tomou agora, mas tem que estar no pé galera, se não for, essa caçada de paca nem é para muito novo, nem é para muito velho não, o cara tem que ser profissional, se não for, não vá, que não dá, tem que achar ele agora, se ele atravessou aqui esse matinho, ou se ele pegou esse mato continuado para baixo, se pegou para baixo, é o vajado ó, não dá certo, se ele pegou para cá, vai achar, de certeza, copiaram, xerife do mato, caçando e preservando, olha lá, 5 de junho de 2024, são 12 porradas já, em nome de Jesus. Então, vamos lá, 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 Vamos lá.